E aí meus amiguinhos, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Mano Razor E galera, eu tô trazendo hoje um vídeo muito legal pra vocês aqui de fusão O último vídeo teve bastante like, que foi do Ben 10 e do Kevin Então se vocês gostam desses vídeos aqui de fusão aqui do canal Eu quero que vocês deixem aqui embaixo bastante comentário relacionado a isso, beleza? Pode comentar aí, hashtag continua fusões E também comenta personagens muito legais que vocês querem ver aqui fundidos, beleza? Bom, pra você meu amiguinho que tá chegando no canal, você é novo aí Se inscreve agora, clicando no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se Marca aí o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo Deixa bastante joinha e passa também no canal do meu amigo Xambrito Que tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Me segue nas redes sociais pra vocês não perderem nada que acontece aqui no canal e comigo E saber tudo primeiro a mão, beleza? E é isso aí, pega sua popocinha e seu refrigerante e vamos começar o vídeo! Ô Capitão América, mano, eu tô cansado, eu quero ir pra casa Minha tia May deve ter feito alguma comida pra gente lá, pra gente almoçar E mano, esse vilão que a gente resolveu agora, esse problema aí, ele foi muito chato, cara Ah, dá um pouco de trabalho e... peraí, falando em... Ô Aranha, você viu meu escudo? Você perdeu o seu escudo? É, eu perdi meu escudo Você não deixou aqui dentro do restaurante, não? De novo... eu... Ah, não sei... Vai lá ver, vai lá ver... Você... não, não... depois eu vejo, cara, que eu sempre perco meu escudo... Você tem o aço mais forte do mundo e você tá deixando pra depois, é sério isso? Ah, cara... Você sabe que se cair em mãos erradas, o mundo já era, né? Mas na verdade é igual perder moeda no sofá, cara Eu perco... eu perco muito meu escudo no meio da rua aí, nas batalhas... Normal, depois eu acho de novo Mas como é que você acha ele? Tem algum rastreador, alguma coisa? Eu coloquei... é... PGS nele P... Que? P... é... né? É PGS que fala? Não, 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 não É GPS, você quer dizer, né? Ah, SPG Não, não, GPS Sabe quem me ensinou a falar isso também? Foi o Tony Stark, homem de ferro Ah, o Stark... não, o Stark é inteligente Ele é inteligente pra caraca Por isso que ele... Ele é os meus ídolos Eu gosto demais deles Só que eu achei ele muito, muito marrento Não, ele é... ele é legal, né? Eu não gosto de gente marrento Não, tá, mas... Você falou em comida Eu... eu... eu quero comer, cara Eu... eu acho que... Você se sentira, eu tô com fome, cara Eu fiquei muito tempo congelado Você sabe disso É, é verdade Mas... mas você já comeu, né, ô Cabeção? Você tá aí falando que tá com fome Mas você já comeu A gente acabou de sair do restaurante aqui Mas... eu... eu tô com fome ainda, aranha Qual é? Eu tenho fome de um milhão de anos Eu... eu... eu acho que eu perdi meu celular Ele tava... Ah, não acredito que você perdeu o seu escudo E eu perdi meu celular Não, peraí Então vamos parar pra raciocinar um pouco aqui Tá um pouco estranho isso, você não acha? É... é verdade Será que... Será que tem um milhão invisível? Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou matar ele Não, mas pera, pera, pera Não Eu acho que... que não existe vilões invisíveis Ah... ou existe Você tem um poder de aranha, não tem? É... é verdade E eu não tenho mais aranha E se o vento... picou ele E ele ficou invisível e volvendo O vento picou? O vento não pica não, Cabeção Bom, é... vem cá Olha só Não Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar uma teia lá na minha casa Pra Tia Min já ficar ligada Que eu tô chegando Que é ali, minha casinha já tá bem próxima E eu acho que ela bem fez um frangão pra gente, sabia? Você gosta de frango? Hum... Eu... eu... eu gosto de frango Mas só tem frango, cara Eu tô... eu tô... Eu tenho o seu escudo que tem o laço mais forte do mundo E meu celular, cara Ele tem muita informação pessoal É... Mas... esquece isso Eu tô com fome, sério De verdade mesmo O celular, o escudo O dinheiro que eu acabei de pegar do seu bolso Opa... o quê? O... o... Comida Comida da sua tia é muito gostosa Eu tô com fome, sério É... então vem cá Vamos ali então E a gente faz o seguinte A gente pode comer o frangão E eu queria te mostrar depois Sabe o quê? Ah Uma menina muito bonita Que eu... que eu achei no Facebook Que eu queria que você Fizesse amizade com ela Você falando com menina? Que... que que tem? A Mary Jane não tá me dando mais bola? Você é o aranha homem O... 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 o Peter Parker Ah, mas... 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 eu sei conversar com as meninas Olha bem pra mim Hum Eu sou bonitão Você é bonitão? Você nem mostra sua cara Se você mostrar... se você mostrar... Se você mostrar essa menina pra mim Ela vai se apaixonar por mim Ah, sei, sei Você é muito convencido pro meu gosto Olha só, vem cá Eu te amei Te amei Te amei Eu acho que você tá de conversa Caraca, cara Nossa, tem uma máquina de refrigerantes Aqui do lado de fora da sua casa O meu tio, ele vendia refrigerante Mas é uma pena que ele foi embora Só ficou a maquinazinha dele aqui E essa aqui do lado é de doce Ele tinha uns doces muito gostosos Só que eu só tô sem moedinha Pra poder pegar tem que ter moedinha Você tem moedinha aí? Eu peguei uma do seu bolso Não tenho não Cadê sua tia? Você disse o que? Eu disse que eu tô com fome Ah, então tá bom Te amei, te amei Será que ela não tá em casa? Ela não tá não, eu vou entrar logo na sua casa Cadê? Ei, mas a tia May não gosta que entra sem limpar o pé antes Olha a casa, tá toda limpinha Deixa eu limpar agora Limpa aqui, limpa aqui Se não a tia May vai brigar Tia May Será que tem alguma coisa no micro-ondas? Deixa eu ver Acho que sua tia saiu pra namorar, hein? E no armário? Também não tem nada? Cara, você me enganou, você não acha? Não, não te enganei A tia May disse que ia preparar Senta aqui, vamos conversar Tá, fala Que história é essa, cara? Você fala que tem comida aqui Que tem frangão Mas tinha A tia May falou que ia no mercado rapidinho E que já ia voltar Será que aconteceu alguma coisa com a tia May? Será que ela foi sumida também? Como assim? Pera aí Vem cá, sobe aqui em cima Tia May Tia May, tá aí? Tia May? Uai Tá tudo arrumadinho, tudo certo? Por que que? Quase isso aqui O que? O que? Nada, não A janela tá aberta E o vento tá gostoso aqui Cabeção Deixa eu ver Tia May, se a senhora tá no banheiro Tia May Não E se ela tá aí Não, não tá não Então fica aí dentro Pera Você ouviu isso? Você ouviu isso? Ei É que eu tô no ouvido Que barulho foi esse? Vem cá, vem cá Eu ouvi algum barulho Espera Viu daqui de trás da casa Viu daqui de trás Maranhão, você tá ouvindo coisa Não pode ser Não, não Eu ouvi um barulho que Seu sensor de O que? Que isso? Capitão América Oi Mas o que é isso? Eu que te pergunto É, tá no quintal da sua casa E você me pergunta Mas Espera, espera Eu tô ouvindo alguma coisa Na minha cabeça Tá falando Tá falando que é pra me ajudar Alguém Nós dois, na verdade Nós temos que ajudar alguém Mas Mas que que é isso, cara? Ajudar alguém Que que a gente Não é ninguém pra ajudar ninguém, não Quem não é ninguém? Você é o Capitão América Eu sou o Homem Aréia Será que você esqueceu disso? Eu sou o Capitão América E eu sou o Homem Aranha Ai não, mas eu tenho medo Mas espera Ó Isso aqui tá muito esquisito Isso aqui tá Sabe o que tá aparecendo? Coisas alienígenas Ah, alienígenas? Deixa eu olhar aqui por trás Olha Que estranho Olha aí Parece uma espécie de portal Olha lá pra você ver O que? Lá do outro lado Tá, pera Ai, peguei fogo Ai Nossa Dá pra te ver Dá pra te ver também daqui Que maneiro Mas espera A gente tem que ver isso aqui Direito Porque parece que é muito perigoso E eu não quero morrer Não, tá Então vamos pensar no seguinte Se for pra gente morrer A gente morre junto Se for pra gente sobreviver A gente sobreviver junto Mas espera Ó O cara que tava falando aqui na minha cabeça Disse que Que é pra mim ajudar alguém E disse que era pra nós dois entrarmos aqui O que será que ele tá Querendo com a gente ir lá? Não sei E se E se Essa pessoa tiver com o seu celular Com o meu escudo? Nossa, é verdade Será que a gente vai encontrar o escudo E o meu celular lá do outro lado? Pode ser Então olha só Vem cá Vamos entrar juntos Vem cá Um Dois Três Pera, pera, pera O que? Ai Me deu dor de barriga Não, agora não, né Capitão América Pelo amor de Deus, né Um Dois Três E Vai Uai Onde é que eu tô? Ô Ô Ô Capitão América Você tá Tá por aí? Ai Ai Que dor de cabeça A minha A minha também tá doendo Mas Cadê você? Eu não tô te vendo Eu Eu também não tô te vendo Cadê você? Uai Espera Você Tá na minha cabeça? Não, não tô na sua cabeça Não Tô na sua cabeça? Uai Espera Eu vi um piolho? A minha mão tá diferente Eu tô sentindo Eu tô me sentindo diferente Espera Deixa eu ir aqui na minha cara Vai na janela Vai na janela Na janela? Espera Olha na janela Olha na janela Olha na janela Meu Deus Meu Deus O que que é isso? Você Você E eu O que? A gente A gente virou Ah não A gente A gente fundiu? Como assim? Como isso é possível? Olha isso Eu sou você Você é eu Mas Cara Você sabe o que Que pode ser isso? O que? Ah Alguma armação Daquele vilão Mas espera Você tá na minha cabeça Como é isso possível? A gente A gente fundiu A gente Tá no mesmo corpo Isso não existe? Ah A gente só vai descobrir Com uma coisa Eu vou bater A nossa cabeça Agora na parede Será que Não Não faz isso não Ai Isso é maluco Isso Ai Não É que Você parece maluco Esqueceu que eu também sinto dor Ah Tá Mas Pelo menos agora a gente sabe que A gente é um corpo só mesmo Ah Mas Eu não Eu não quero sentir dor Eu quero Eu quero voltar ao normal E olha só Eu Tá Eu 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 parece que eu tô ouvindo coisas O que que você tá ouvindo? Parece que eu tô ouvindo Me ajude Alô Tem alguém por aí? Alô? Ô Para de ficar andando em circo Você tá me deixando tonto É verdade É verdade Mas espera O que que a gente pode fazer? E eu pensei que quando a gente entrasse ali A gente ia pra um outro lugar E Nós estamos no quinto Não da minha casa ainda Cara Isso é legal Sabia? Por quê? Ah Porque tipo Eu Eu sempre tive um pouco de preguiça De lutar contra os vilão Agora Eu posso ficar Só vendo você lutar Ah Engraçadinho Eu que vou ter que lutar com todos os vilões agora Ué Você é o Homem-Aranha? Não Ananina não Eu não vou ficar Vida toda Que legal Agora eu posso sair voando igual você Espera Quando eu for no banheiro Você vai ver minhas coisas e eu vou ver a sua? Espera Credo Credo Não 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 pode ser isso Eu não vou Eu não vou ficar assim pra sempre não Eu vou dar algum jeito Aranha Aranha A gente tem que se desfazer De algum jeito É verdade Eu não quero mais isso não Sério mesmo Eu não quero chegar ao ponto de ir no banheiro Porque eu falei que eu tava com barriga É verdade Eu tô começando a sentir a sua dor de barriga Mas espera Vamos pensar O que a gente fez? Ó Nós dois entramos juntos no portal E nós dois ficamos no mesmo corpo Será que a gente tinha que ter entrado um de cada vez? Será? Mas e... É estranho E... Podia acontecer alguma coisa diferente Se a gente tivesse entrado um de cada vez Já pensou se Minha cabeça ficasse na sua perna E a sua perna ficasse na minha cabeça É... Ah, é verdade Foi bom a gente ter entrado junto então Mas isso é muito esquisito Olha só Vamos pensar o seguinte Já que a gente entrou por aqui E isso aconteceu Então será que se a gente entrar pelo lado ao contrário Essa... Essa mágica se desfaz? Já sei Tive uma ideia O que? Entra de costa pulando Entrar de costas pulando? É Talvez funcione Será? Então vai ó Capitão Você tem certeza que vai dar certo? Cara Eu acho que vai dar certo Pode confiar Entra de costa pulando e saltando E um E dois E três E vai Aí Será que deu certo? Aí o fogo Eita Aí Aí Não Para Você está doendo em mim também Espera Espera Você está doendo em mim também? Mas se está doendo em mim também Porque não Ah velho Eu não acredito que você Cara Olha como é que a gente está Eu falei para você Entrar de costas pulando Olha aqui no vidro como é que a gente está Eu falei para você não entrar de costas pulando Você está Você que falou que deu essa ideia de michuruca aí Tá mas É Quase deu certo Quase deu certo o que? Olha só A gente está com uma cabecinha extremamente pequena A gente está com um bumbum grandão E o braço pequenininho e gordo A gente está forte Como é que a gente vai salvar o mundo desse jeito? Ah Não sei Mas a gente tem que reverter isso de alguma forma Ah Eu quero que você saiba algo da minha cabeça Para mim poder ficar normal de novo Não Vou sair da sua cabeça Não vai aqui Olha só Eu tive uma ideia Então agora você pensa sozinho Tá olha só Presta atenção Quando a gente entrou A gente entrou de frente E pulando juntos E de costas não deu certo Então agora eu tive uma ideia Nós vamos voltar de novo por esse lado aqui Mas dessa vez correndo na posição certa Então tá E um Você que manda E dois E três E vai Ai Ai Até que enfim você saiu da minha cabeça Não cara Você está na minha cabeça Ô cabeção Olha pra trás Ah Você está aí Eu estou aqui Ô seu mané Olha só Vamos fazer o seguinte A gente conseguiu sair de um corpo do outro Certo? Ainda bem né Porque É E eu tive uma ideia Vem cá Vem cá Eu tive uma ideia Tá vendo aquela galera aí que está assistindo a gente ali em cima? Olha Tá vendo que tem um montão de gente assistindo a gente? Nossa Eles são muito legais Olha só A gente está no canal agora do Mano Razor O que vai acontecer? Se a galera que está assistindo der bastante like O Razor vai trazer outros personagens de difusão aqui E também eles podem continuar essa história aqui Se tiver bastante like e bastante comentário Então meu amiguinho Se você está assistindo aí e quer saber o que vai acontecer nessa história aqui E quais outros próximos personagens Se inscreve aí e marca o sininho das notificações Para vocês não perderem os próximos vídeos Belezinha? Um grande abraço do Mano Razor Fiquem com Deus Valeu Falou E tchau Fui